Salve, salve, nação cibernética! Está começando mais um WTN Show, direto dos estúdios WTN Rio de Janeiro. Menino, você viu o que fizeram com a cara da Rihanna? Ela tomou uma moca do seu namorado, se não me engano chama Chris Brown. O mundo está cabuloso, as coisas estão estranhas. Você vê o que está acontecendo no mercado financeiro, crise internacional. Uma pá de gente louca pela rua, mas aqui nos estúdios recebemos uma banda muito bacana que faz um som muito legal, autodenominando-se precursores, vamos dizer assim, do Math Rock, que seria Mathematic Rock, com vocês, R Sigma. Olá, pessoas conectadas na rede, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um WTN Hoje, contando com a presença ilustre e inenarrável dessa banda, que o nome às vezes parece um pouco aquelas coisas de construtora, né? Não sei se já falaram mesmo pra você. R Sigma! Antes de mais nada, obrigado pela presença. Quero que vocês se apresentassem primeiro pra galera conhecer todos, individualmente. Vamos lá, Lucas Castelo Branco, canto. Eu sou o Diogo Strauss, eu toco guitarra, sou o Gabriel, bateria. Sou o Eric, toca o baixo. O Gabriel e o Eric não estavam no acústico, né? Vocês vão perceber porque eles não trouxeram os seus devidos instrumentos, até porque não fazia parte do contexto, né? É um acústico, é uma coisa mais informal mesmo. É, na verdade a gente nem ensaiou, né? É, assim é sempre melhor. É, espontâneo também. Ensaiar pra quê? Enfim, não importa. Tô sabendo que vocês estão gravando um disco novo, portanto a gente não tá com o disco aqui pra mostrar, mas em breve, até o final desse ano, vocês voltam e a gente mostra. Como é que tá sendo gravar o disco? Bem, a gente passou dois meses fazendo pré-produção no estúdio com o Alexandre Griva, velho. Conheci o velho. E o Patrick Laplante também, que tá produzindo o disco com a gente. Aí, pô, dois meses saindo praticamente todo dia ali, vendo detalhes de tudo. E só agora, na semana passada, na segunda, na terça, a gente pôde começar a gravar bateria. E a gente tá parado nesse processo ainda. Essa semana ainda deve ter mais. Vocês gravam coisas de vocês, né? Ou seja, composições próprias. 100%. O tapa que eu levei Nada é melhor pra acordar De mais um sonho que eu te dei Sem ao menos A gravidade faz sua mão pesar Sua memória me põe ao chão Desculpe por ser O meu advogado nessa discussão Vai e vem Meu bem Como bem quiser Eu tava lendo o release de vocês Achei interessante Como vocês Rotulam Entendam isso da melhor forma possível O som que vocês produzem Que seria o Math Rock Derivado, vamos dizer assim, da matemática, né? Isso achei curioso Explica pra galera o que seria Você pega o progressivo Como era antigamente Com aqueles compassos complicados Sabe? E me dá uma roupagem mais nova Mais ou menos isso? É, por aí É um progressivo atual Atualizado, assim Quando é que sai o disco de vocês? A previsão é pra Pelo menos na internet Pelo menos Independente? Independente Por enquanto sim Se alguém quiser comprar a label aí Então estamos aceitando Mas por enquanto independente Pra junho Lançar a internet Nossa ideia é essa O que que vocês querem? Mesmo? Eu acho que Como eu Como eles A gente se preocupa em passar a arte Fazer a arte de uma maneira Trabalhar a nossa arte de uma maneira Porque eu acho que a gente aprende com isso também Eu vivo aprendendo com isso Com a minha própria arte Então quando eu escrevo Que eu quero passar uma certa mensagem Que eu leio aquilo Que eu faço É Aquilo causa em mim também Uma certa compreensão Então eu acho que Essa compreensão Da gente passar a arte Já é uma coisa Bacana, assim Eu acho que a gente se preocupa Em passar a nossa arte Tem um comportamento Por trás disso também É E a gente se preocupa nisso Eu acho que é o foco maior Além disso também É Não morrer de fome, né? Porque não Ganhar um dinheirinho também Cabe bem, né? Claro que o foco Não é ganhar dinheiro Mas eu acredito Que todo o trabalho verdadeiro De qualidade Acaba Acaba gerando Alguma coisa Eu acho que se a gente Se empenhar nesse CD É, a gente costuma falar Que o dinheiro é o É o segundo plano É, é a consequência É, é a consequência Claro que tem que rolar a consequência Toda ação tem a reação Então tipo O dinheiro é como se fosse a reação A nossa ação É a nossa arte Eu acho que Se a gente acabar virando Uma banda de médio porte Que consegue, por exemplo Encher um circo voador Quando toca, tá ligado? Em cada cidade E tá sempre fazendo show E tem sempre um pequeno grupo ali Que acredita no trabalho E que admira A gente vai estar Mais que realizado, assim A verdade é Algo que existe apenas Para quem É otimista Demais Pois a verdade absoluta É pura ilusão Como não Usada Intensão E na internet Como é que a gente encontra mesmo? www.myspace.com Barra rsigma Na internet Tudo da rsigma É rsigma junto Sem o ponto Sem o ponto Então é rsigma Myspace Barra rsigma Tem canal no YouTube Tem fotolog.com Barra rsigma Tem a nossa comunidade Norkut Que tá Cada vez mais movimentada É, cada vez mais movimentada Toda hora que acontece uma coisa Cria um tópico E a gente tá lá A gente sempre responde as pessoas Tá sempre conversando Fica amigo Conversa e tal Marca de ir nos shows Bom, eu desejo toda a sorte do mundo As portas estão abertas Já prendendo o caminho Voltem sempre Obrigado Vocês vão ficar agora com o acústico Da rsigma Valeu Até semana que vem Até mais Pois é Não quero me delongar por mais tempo Foi um prazer Semana que vem estaremos de volta Isso se a crise internacional Assim nos permitir Amém Até A verdade está Embriagada com quem se contenta Em apenas viver seu lugar Justificando cada gota de suor Que vem descer Pra tudo se ajustar Compartilhar Compartilhar com a mãe Tira a contada mil vezes E se torna a verdade Pra quem Quer acreditar Que é a mãe Tira simula o que a gente não pode evitar Ou conter Ou conter Tira a filha A filha A familia A filha A filha Deza A filha A filha